Fala galera, mais um vídeo aqui no Blog Buster e mais um vídeo de cinema de um dos caras que muita gente odeia, muita gente adora, muita gente espera muito dele há muito tempo, ele sempre foi uma grande promessa tem gente que acha que deu certo, tem gente que acha que não, estamos falando de M. Night Shyamalan e ele vai lançar mais uma obra, se chama Ode, aqui no Brasil sairá como Tempo e é baseada em um quadrinho francês, onde a história eu vou contar um pouquinho melhor pra vocês depois da vinheta, mas só pra lembrar que esse é um programa com as 5 melhores obras de M. Night Shyamalan no cinema então depois da vinheta eu mostro um pouquinho mais pra vocês sobre esse conteúdo bacana, foi! Por que o Top 5, se ele lançou, sei lá, 10 filmes? Porque tem muito filme ruim ele errou muito e... por quê? Primeiramente, a questão principal, antes de você se inscrever aqui, curtir esse vídeo, né? que é muito importante pra gente e também ouvir o nosso podcast, que é o podcast Café Cartoon onde nós fazemos parceria com o Dois Quadrinhos é... cara, o seguinte o Shyamalan, ele é um cara que trabalha com plot twist e ele, basicamente, ele constrói a sua narrativa em torno da reviravolta final geralmente os plot twist deles são no último terço ali do filme, no terceiro ato e, cara, às vezes isso não dá certo por quê? Porque a ideia do plot twist já está pronta mas tudo que ele coloca pra enfeitar, pra enganar e enfeitar aquela condução que te leva pra um lado, mas depois acaba mostrando que é o outro lado da história por isso que é surpreendente acaba por não funcionar então, eu separei aqui as 5 obras mais bacanas desse cara que eu respeito muito inclusive, eu falei sobre Tempo, que vai sair, o novo filme dele fala sobre duas famílias que estão numa praia e o tempo começa a passar muito rápido as crianças começam a ficar adultas os velhos a morrerem e eles não sabem o que está acontecendo uma parada que, olha, o trailer chegou a me dar uma sensação de Jordan Peele e isso é muito bom na quinta posição quinta posição nós temos vidro sim essa obra que fecha uma trilogia uma trilogia que envolve, querendo ou não, super-heróis super-heróis da vida real o Shyamalan, com o corpo fechado, fez a introdução o Shyamalan depois continuou com o Fragmentado que é uma obra que muita gente adora eu já acho que ela tem vários problemas de roteiro principalmente decisões burras pra caramba de vários personagens mas enfim, é um filme de transição pra chegar nessa obra que é vidro onde todo aquele plano que foi criado lá em corpo fechado pelo Sr. Glass acaba por ser finalizado e a gente tem uma crítica sobre vidro aqui no canal vai ficar nos cards vai ficar o link aqui embaixo e eu acho um filme muito bacana uma jogada de câmera cores muito legal mas muita gente questiona o final por ser um final meio a galera esperava mais e é um filme meio que pé no chão por vezes viajado por conta de ser super-heróis no mundo real mas por isso talvez que algumas pessoas esperassem mais mais ação mais embates eu acho um bom filme uma paleta de cores que remete a várias características eu falo mais disso na crítica que eu fiz então fica aí o link quarta posição A Vila cara esse filme divide opiniões é baseado em um episódio de Toilet Zone que é a minha série favorita e cara é basicamente uma galera que vive ali a gente não sabe em que período eles estão mas é algo muito anterior ao que a gente vive hoje muito mais primitivo e eles possuem segredos por assim dizer né e esses segredos são revelados né no decorrer do filme e ao final tem uma uma reviravolta que muitas pessoas acham bem absurda eu acho é ok passou um pouquinho do ponto mas eu não posso deixar de falar sobre mais uma vez a utilização da paleta de cores o vermelho e o marrom sendo aquela constante de ameaça dentro daquela daquele vilarejo onde tudo é sem cor sem sal sem gosto e enfim por trás dos muros existem os sabores e é isso que fica por isso eu acho que este é um filme que merece estar nessa lista terceiro filme um filme polêmico um filme também todos os filmes são polêmicos é bizarro é muito bizarro talvez só o primeiro não seja né mas enfim cara vamos falar de sinais sinais e não são aqueles sinais né talvez cancerígeno não não é um sinal eu acho que é um bom um bom filme a condição legal crianças com atuações muito boas Joaquin Phoenix Mel Gibson cara o elenco top então a gente não pode reclamar disso tem cenas assim ó tensas como por exemplo aquela do ET na cozinha onde ele se utiliza ali da faca pra espiar e tudo mais cara cenas de tensão isso é inegável é um filme que amplia o 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 de de ser né um cara que mexe com pequenos espaços as histórias se passam em pequenos espaços ali ele amplia de uma forma muito maior por mais que o final seja também né um espaço fechado onde ele tem o maior controle mas é um filme que tem um desenvolvimento muito bom e um final onde ali se perde e você sabe eu não vou dar spoiler mas é um filme que faz muito tempo né mas cara é difícil de entender o porquê porquê da escolha né dos alienígenas de invadirem a terra não fazendo sentido mas é um filme muito bem feito por mais que não se que a galera não curta o final né mas é até o final a condução é excelente e eu não poderia deixar de fora segundo lugar sim temos super heróis super heróis mais uma vez corpo fechado foi ali que o Shyamalan ele deu um passo pra uma trilogia onde a gente não sabia é cara Samuel Jackson sensacional Bruce Willis tá muito bem e cara é basicamente uma história que quem é nerd quem é quem curte cultura pop vai gostar porque vai se identificar com aquela parada que mistura é cara diversos elementos né fantásticos de literatura pulp de quadrinhos e enfim cara será que existem super heróis pessoas com poderes pessoas será que esses poderes podem ser intuitivos será que a nossa mente é capaz de fazer com que isso aconteça enfim é um filme de ação tem tem elementos de ação mesmo sendo sem embates sem perseguições mas é uma é uma é uma ação que se passa muito no interior e nos diálogos isso que é o mais bacana né e ali tem cenas memoráveis plot twist obviamente no final e cara é deu sequência a outros filmes que olha prometeram muito e eu acho que foi uma bela trilogia corpo fechado é o meu segundo lugar uma vez tinha uma família tinha um gatinho o nome dele era Tido e ele ficava o tempo inteiro num cesto e aí um dia o pai dessa família ele acordou mais cedo e ele foi ver e o Tido não tava mais e todo mundo ficou muito triste e virou o sexto sem Tido pá essa aí se eu botar eu me queimo mas eu vou botar primeiro lugar da lista você já sabe você já sabe todos vocês já sabem obviamente continua sendo o sexto sentido eu revi recentemente cara é é inacreditável o quão é o quão escancarado fica na tua cara na segunda vez na terceira que tu vê é o final mas ao mesmo tempo o quão sutil é a condução desses momentos de transição o filme é um filme todo pensado nos momentos de transição e o que eu falo disso eu falo abrir de portas condução de câmeras porque cara é muito difícil fazer um filme onde as pessoas se movem de um lugar para outro mas tu não pode mostrar como ela está fazendo isso como ela está entrando em alguns lugares como ela está saindo de alguns lugares e obviamente porque por conta do final que todo mundo sabe o final eu não vou falar aqui mas cara todo mundo já viu então isso é sensacional a parte final é incrível como ele descobre aquele segredo final ali e ao mesmo tempo aqueles flashbacks que vão fazendo com que tu pare e pense meu Deus eu vi isso o tempo inteiro e eu não percebi e isso estava na minha cara e esse para mim é um dos melhores exemplos cinematográficos de como construir um plot twist aos pouquinhos e conduzir uma história e se tu tirar o plot twist dessa história ela continua sendo um ótimo filme de suspense e de drama então cara tem uma parte humana ali por trás tem uma parte de cara se tu tem um dom se tu tem esse esse poder tu pode te assustar com ele mas tu pode também modificar ele para o bem e utilizar ele para coisas boas e essa mensagem para mim é o que fica e cara que filme que filme não envelheceu mal é sensacional Bruce Willis genial genial e cara é assim ó é uma direção inacreditável um roteiro sensacional não poderia ser outra posição é o primeiro colocado galera se inscreva aqui no canal para mais listas como essa e curta compartilhe vá lá no nosso podcast do Café Cartoon que também tem participação do Vinho e do Dois Quadrinhos toda semana às quartas-feiras aqui no Blogbuster e quarta-feira também lá no Dois Quadrinhos a gente vai revezando mas está no Spotify também então mensagens dadas fica aqui o meu até mais valeu